E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. MC Mirella decidiu curtir a festa sextou, como a última festa em A Fazenda 2020. A fã queira bebeu, cantou, dançou e ainda deu um selinho de ojo todinho. Tadinho, visivelmente alterada em razão da bebida, Mirella causou preocupação em Jujo Todinho, por estar pendurando em cima de lugares perigosos e tomou uma chamada de atenção. Você vai cair. Desce daí, eu tô falando sério. Em seguida, Jujo Todinho tentou jogar Mirella no sofá para acalmá-la e recebeu um selinho de surpresa para a alegria dos fãs da atração rural das redes sociais. Jujo caiu na risada com o gesto da participante da fazenda e seguiu tentando acalmá-la. Entretanto, a peô estava curtindo a festa como nunca e deixou até a calcinha a mostrar. Em outro momento, Mirella dançava sem modos e Jujo Todinho brincou, bispo, traz óleo ungido. É isso aí galera, o que você achou da atitude de Mirella? Bebê demais? Até mesmo, dá um beijo na boca de Jujo Todinho. Comentem aí o que você achou. Mas se inscreva no canal se não for inscrito. Mas deixe seu like. E valeu, e até o próximo vídeo galera.